Agora nós vamos conversar um pouco com duas professoras, a Paula e a Carilissa. A Paula tem uma família de pessoas surdas, mas oralizadas. Ela teve uma infância onde ela foi para escolas de ouvintes, a formação inicial dela é em escolas de ouvintes. E quando ela foi cursar o magistério, que era um sonho que ela tinha desde criança, ela teve algumas dificuldades. Conta um pouco para a gente o que aconteceu na época do seu primeiro curso de magistério. Sim, quando eu fui fazer o magistério na escola de ouvintes, eu ainda estava no processo de oralização. Eu usava aparelho auditivo, mas não ouvia perfeitamente, então eu precisava fazer a leitura labial vinculada com a audição. Quando o professor virava de costas, era muito difícil, eu me sentia muito nervosa, gerava um desconforto. As atividades envolviam português e eram em leitura escrita, o que para mim era muito difícil, porque eu não ouvia, então o processo foi um pouco mais lento. Eu não tinha contato com surdos, era sozinha, e foi um processo bem difícil. Eu tentei muito, mas acabei desistindo, porque as línguas eram muito diferentes, e eles não conheciam a cultura e a identidade surda. E depois, quando você retomou o magistério e conseguiu se formar, já foi numa escola para surdos ou uma escola com intérprete? Depois que eu desisti do magistério e fui para a escola Reinaldo Coser, eu percebi que era muito diferente, porque lá se trabalha com a cultura surda, uma cultura visual que tem a língua de sinais, e eu me senti bem mais aliviada, pois comecei a ter mais contato com a língua de sinais. Nessa escola tinha professores bilíngues e também professores surdos, e a língua de sinais e a língua portuguesa eram trabalhadas simultaneamente. O importante é que era tudo bastante visual. Quando o magistério foi criado nessa escola, eu quis muito participar, pois sempre tive o sonho de ser professora. O curso era em libras, e era bem tranquilo. Eu gostava e tinha mais vontade de participar, escrever, ter mais trocas. Foi então que logo me formei. E foi nessa época que você começou a falar, fazer língua de sinais, falar língua de sinais? Ah, isso foi há bastante tempo, quando eu ainda era criança. Na minha família tem alguns surdos. Meu pai é surdo, mas usava apenas gestos para se comunicar. Gestos caseiros mesmo. A irmã do meu pai, a minha tia Maria e também o marido dela, o Wilson, são surdos, e falam em libras. E eu comecei a me interessar, daí eu ficava aos poucos tentando aprender, mas eu não tinha muito contato com eles, porque morava longe, então era mais difícil. A gente só se encontrava nas férias, então eu ia aprendendo aos poucos alguns sinais. Eles me ensinavam sinais básicos, como pai, mãe, calma. Eu tinha cerca de 4 anos, e raramente encontrava com eles. Então, eu sabia apenas os sinais básicos. Como meus pais eram separados, o meu contato para aprender os sinais era mesmo só nas férias. A minha mãe oralizava muito. E também me mandava usar o aparelho. O meu pai se comunicava comigo só com gestos. E aí você foi, além de se formar lá no COSE, você começou a trabalhar lá. Hoje você é uma professora, já há mais de 10 anos, nessa mesma escola onde você se formou. Depois que eu me formei no magistério, eu precisei esperar um pouco. Entreguei o currículo na oitava CRE, mas demorou algum tempo. Eu comecei a trabalhar numa empresa, a Planalto. Eu não sentia prazer nisso. Eu iria me sentir realizada ensinando as crianças. Era com alunos mesmo que eu queria trabalhar, estimulando eles. Era disso que eu gostava. Esse é um turno que você tem, mas à noite você atua na escola de jovens e adultos. Você ensina libras para jovens, surdos e ouvintes? À tarde, eu trabalho com educação infantil, com as crianças pequenas. No período da noite, eu trabalho com o EJA, no ensino fundamental e também no ensino médio. À noite, eu ensino a língua de sinais como L1. E na educação infantil, o ensino é voltado para as crianças. Eu também atuo em outra escola, no Olavo Bilac, em que eu ensino a língua brasileira de sinais para os alunos ouvintes que cursam o magistério. Você tem alguma preferência? Você prefere ensinar surdos ou ouvintes? Ou são todos alunos para você? Eu gosto e tenho mais afinidade com os alunos surdos. Pois com os alunos ouvintes, eu sinto que apenas ajudo. Que é necessário eles aprenderem a libras, porque não conhecem nada disso. Por isso, eu preciso ir ensinar. Mas eu me identifico mais com alunos surdos. Com os ouvintes, é um espaço que precisa estar presente também. Você tem outros colegas surdos que são professores junto com você. Como é a sua convivência com eles? Na escola Reinaldo Coser, tem professores ouvintes e também tem professores surdos. E a interação se dá de forma natural. Porque os ouvintes já conhecem a cultura e a identidade das pessoas surdas. Alguns sabem a língua de sinais ou o que precisa do intérprete. O contato entre todos é muito tranquilo, porque já conhecem essas questões. A comunidade escolar tem uma identidade surda. Porque você está no espaço onde a libras é difundida. Então, você não se sente fora, né? Porque você já está num lugar onde existe a libras. Além de você ser professora de libras, ela já existe lá como uma realidade do dia a dia. Portanto, para você, surdo ou ouvinte, não importa, porque a língua de sinais é praticada por todos. Seria isso? Sim, isso mesmo. Também por eu já ter passado por esse processo de estar incluída em uma turma regular e só depois vir a ter contato com os surdos. Então, eu acabei me adaptando nesses dois ambientes, nesses dois mundos. Mas eu gosto muito e tenho esse vínculo com os dois espaços. Eu tenho o coração dividido. Eu amo os dois. Porque, afinal, a minha mãe é ouvinte e o meu pai é surdo. Então, eu acabei unindo esses dois espaços. São duas línguas, tanto o português quanto a libras. Me sinto confortável nas duas. Então, você se sente bilíngue, culturalmente e linguisticamente. Sim, eu sou bilíngue, por isso trabalho com as duas línguas. A experiência da Paula é bastante interessante. Vamos ver o que a Carilissa tem a nos dizer. Carilissa, você tem uma história bastante diferente. Você já nos contou que, desde os oito meses de idade, foi frequentar uma escola de surdos. Fala um pouquinho disso para a gente. Então, quando a minha mãe engravidou, ela já sabia que eu ia nascer com alguma deficiência. Os meus pais sabiam que tinha essa probabilidade de ser surdo ou de adquirir uma outra deficiência. Quando eu nasci, toda a família ficou na expectativa de saber qual tipo de deficiência seria. Pois já estavam preparados para isso. Com 16 dias, meu pai descobriu que eu era surda. Porque ele batia palmas, batia portas e eu, bebê, continuava dormindo. Então, meu pai percebeu logo. É surda. E, desde já, começou a pesquisar escolas de surdos, fonoaudióloga, aparelho auditivo e diversos outros recursos que existiam na época. Era anos 80 e a língua de sinais ainda não era tão conhecida. Os meus pais viajaram comigo para São Paulo bastante, muitas vezes. Porque eles acreditavam que eu pudesse ouvir. Mas, na verdade, não adiantava. Eu usei a prótese auditiva, mas não adiantou. Aí, a minha tia sugeriu ao meu pai que me colocasse numa escola para surdos. Porque tinha uma escola para surdos na minha cidade, em Caxias do Sul. Os meus pais, então, me puseram nessa escola. E, com oito meses, eu fui para lá. E fiquei por muito tempo. A minha família é toda ouvinte, mas sabem a língua de sinais. A comunicação é através da Libras. Às vezes, oralizando. E foi sempre assim, desse jeito. Eu fiquei 17 anos na mesma escola para surdos. Eu nunca participei da inclusão. Sempre foi na escola bilingüe. Antes não existia esse termo. Bilinguismo. Mas a metodologia era tanto o ensino da língua de sinais, quanto o ensino da língua portuguesa. E a sua entrada no mundo da educação? Você foi fazer Letras Libras por uma vocação? Você já queria ser professora ou foi por uma oportunidade que surgiu? Bom, na verdade, eu nunca tive esse sonho de ser professora. Eu nem pensava nisso. E eu imaginava trabalhando na área de saúde, como enfermeira, médica. Mas daí surgiu Letras Libras, que era uma novidade. Estavam divulgando pela internet. Aí muitos amigos me avisaram que estavam fazendo a inscrição para esse curso. Mas eu nem sabia a dimensão, a importância que esse curso tinha. Esse curso tem o principal foco na língua de sinais. Então era uma novidade mesmo. E eu me inscrevi, fui aprovada. Quando comecei o curso, percebi a importância que ele tinha para mim. E aí fui indo até que eu me formei como professora. Eu via muitos professores surdos e tinha eles como modelos. Eu percebi que era possível também ser uma professora surda em uma universidade. Então foi um processo que ocorreu naturalmente. Eu cresci numa escola de surdos. Então, desde sempre, eu participei da comunidade surda. Eu tinha contato com ouvintes, mas mais com a família mesmo. Com os pais, os irmãos, os primos, os tios, enfim. Ter amigos ouvintes era mais difícil. Porque eu participava de uma escola para surdos. E os meus amigos eram tanto da escola quanto na associação. Então eu sempre mantive contato entre a escola e a associação. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, meus pais já me levavam para a associação de surdos. Lá tinha muitos adultos. E eu pequena ainda. Todos eram uma referência para mim. Nós íamos sábado, domingo. Sempre íamos na associação. Também frequentava a escola. Por isso minha vida foi sempre assim. Um contato com surdos. Mas eu participo também na comunidade de ouvintes. Afinal, minha família é ouvinte. Voltando um pouquinho à questão do trabalho. No seu trabalho também você convive bastante com surdos. Mas como a sua relação com os ouvintes desse mundo do trabalho? Bom, na área que eu trabalho, os ouvintes sabem Libras. Os colegas também são profissionais na área de Libras. E a comunicação é nessa língua. Os colegas do departamento também. A minha chefe também sabe Libras. E os tradutores intérpretes também. Então a Libras ocorre de forma natural onde eu trabalho. Eu não sinto nenhuma limitação. Mas você se sente uma pessoa que faz parte apenas da comunidade surda? Ou você se sente bilingue fazendo parte da comunidade ouvinte também? Eu me sinto bilingue. A gente sabe que a comunidade ouvinte é a maioria. Os surdos ainda são a minoria. Linguisticamente. Mas eu sou bilingue. Eu leio livros. Não só da área da surdez. Mas também eu leio outros assuntos. Como literatura. Leio jornal. Vejo televisão. Novelas. E outras tantas coisas. Então dessa maneira eu me intero na cultura ouvinte. A minha família é ouvinte. Assim como alguns amigos. E eu me comunico escrevendo em português. Por isso sim, eu me sinto bilingue. Eu acho que esse depoimento da Carilissa foi bastante interessante. O programa de hoje foi muito esclarecedor sobre algumas questões. Mas vamos deixar isso em aberto para que no futuro a gente tenha mais pessoas surdas e ouvintes falando um pouquinho sobre esse tema do mundo do trabalho. Obrigada. E aí Obrigado.